Oi, amores! Tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser um vlog. Sempre eu trago aqui pra vocês maquiagem, né? Hoje vai ser bem diferente. Hoje eu vou trazer um vlog do meu domingo. Hoje é domingo, hoje é domingo de Ramos. Agora já é seis e dezenove da manhã. E eu vou cuidar aqui nas coisas. Vou mostrar o meu domingo aí pra vocês. Vou colocar o celular também pra carregar, que tá quase descarregando. Vai ser um domingo bem simples e 10 horas tem celebração. Aí eu vou ir, que hoje é domingo de Ramos. E é isso, amores. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixa bastante like. Se inscreva aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo meu. E me segue lá no Instagram, deixa bem grandão aqui na tela, tá bom, gente? Gente, eu acabei de acordar. Até uns minutinhos que eu acordei. E... Vou abrir aqui a porta da... da cozinha. Vai ficar um pouquinho escuro. Ai, gente. Peraí, gente. Aí é isso, gente. Eu acabei de acordar, já escovei os dentes. Dei uma pichada assim, mal, mal no cabelo. E eu vou cuidar aqui nas coisas. Eu vou lavar louço, fazer um café. Cuidar da minha porquinha da índia. Gente, é pra quem não sabe, eu tenho... Eu tinha duas porquinhas da índia. Agora eu só tenho uma. Que a outra eu dei pra minha prima. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vlog. Vou mostrar um pouquinho do meu domingo, tá? E... Pra dar uma diferenciada, que eu sempre trago maquiagem aqui pra vocês. Mas pode deixar que eu engogoo das minhas maquiagens. Eu vou trazer também maquiagem. Eu vou trazer de tudo um pouco aqui pra vocês. Gente, vou mostrar aqui meus gatos. Tem um... Aqui em casa tem um gato de gato, né? Esses aqui são dois machos. Essa aqui é fêmea. Tem outro macho. Essa fêmea aqui criou três filhotinhos. Gente, tem muito gato aqui em casa. Tem uns passarinhos aqui também. Passarinhos agapórnio. Esse aqui a gente pode ter na gaiola. Ali, gente. Que grosinha a minha porquinha. Ai, meu deus. Ô, Luluzinha. Ui. Luluzinha. E ali, meu. Minha cachorra tá presa. Depois eu vou soltar ela. Opa. E é isso. Meu povo, vou cuidar aqui. Gente, aí eu vou lavar as louças de ontem, né? Da janta de ontem. Aqui. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. É... Meu marido me deu essa plantinha ontem. Gente, eu amo planta. Aqui eu tenho muita planta. Depois eu vou ali mostrar pra vocês. Olha o tanto de planta que eu tenho. Eu tenho essa daqui. Meu marido... Deixa eu colocar ela no claro. Se vocês vão ver melhor. Essa planta aqui foi o meu marido que me deu, gente. Ontem. Ela é linda. Eu sou apaixonada por planta. Ó, aqui tem um bocado de planta. Em cima da mesa. Tem a de boia. Então tem planta pendurada aqui. Ó, gente. Eu vou aproveitar e vou mostrar também um pouquinho de tudo nesse vlog pra vocês. Aqui são minhas plantas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tenho muitas plantas. Tenho ali... Tenho lá pra trás daquele barraquinho velho ali. Que é esse barraco que a gente guarda trem velho de roça. Ó, eu tenho muita planta, gente. Aqui tem mais plantas. Muitas plantas, plantas. Ah, esses dias... Semana agora, semana passada, eu fiz... Gente, ignora o terreiro que eu tenho que me varrer. Eu fiz minha hortinha nos pneus, ó. Eu mesmo que fiz, gente. É, aqui eu plantei couve. Nesses dois pneus. Aqui nesse outro pneu, eu vou plantar coentro. Coentro. E nesse pneu grandão aqui, eu plantei cebolinha verde. As palhinhas de cebola, né? Quando crescer, no próximo vlog, eu gravo pra vocês e mostrando. E aqui, eu samiei pimenta de cheiro. Samiei aqui, que depois eu vou plantar ela. Esperar ela crescer, né? Aí eu samiei bem aqui, ó. Olha, gente. Aqui tem mais plantas. Tem muitas plantas. Tem alecrim, que é muito bom. Ali tem mais plantas, ó. Eu tenho muita planta. Tô apaixonada por planta. Tem um planta aqui. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu samiei alface aqui, nessa vasilha aqui. Eu vou samiar mais alface quando ela estiver crescendo. Quando ela estiver crescendo, eu vou samiar dentro de uma outra vasilha plantada, hein? Olha que linda tá. Tem uma vassoura aqui, gente. Olha que linda que tá essa planta, gente. Deixa aqui. Eu sou apaixonada por planta. Olha, gente. Que fofinha minha porquinha. Quer ver, mamãe? Que coisa mais vova, mãe. É muito fofa. Essa aqui é a minha porquinha da Índia, gente. Então, é isso, gente. Mostrei minhas plantas aí pra vocês. Sou apaixonada por planta. Eu tenho planta até dentro de casa também. E é isso. E agora eu vou arrumar a cama também. Vou arrumar a minha cama. E fazer um café. E... Fazer um café e lavar as louças, gente. E eu vou mostrando uns pouquinho aí pra vocês, tá bom? Do meu domingo. Vou mostrar um pouquinho de tudo nesse vlog. É... Eu vou colocar o celular também pra carregar que tá quase descarregando. Gente, eu tô aqui cuidando das coisas. Agora já é 7h20. Vai dar 7h30 já da manhã. E a celebração é... Não sei se eu falei pra vocês. A celebração de domingo de Ramos hoje é 10h da manhã. E é isso. Eu tô aqui cuidando das coisas rapidinho. E... Eu já fiz um café. Já limpei a casa. Que eu limpo a casa todo dia, gente. Eu passo pano na casa todo dia. E eu vou mostrar um bolo que eu fiz ontem, gente. Meu bolo ficou solado. Mas tá gostoso. E agora só falta eu cuidar da porquinha da índia minha. Gente, esse aqui é meu bolo. Ó, gente. Ele ficou muito solado. Ficou muito solado. É bolo de fubá. Sempre meu... Eu acho que é por conta da forma. Que é muito grande. Sempre quando eu faço bolo, ele fica fofinho. Só que esse não ficou fofinho, não, gente. Mas é isso. Gente, tô aqui tomando meu cafezinho, ó. Tomar o café que estômago vazio não para em pé. O meu bolinho solado. Tomar meu café, gente. Só falta... Só falta a porquinha para eu tratar dela. Vou dar matinho para ela. Aí depois... Eu vou tomar um banho. Agora é 7h40. Eu gosto de me arrumar logo, gente. Porque eu demoro um pouco para arrumar. Vixe roupa para essa maquiagem, né? Aí... Como eu falei para vocês, a celebração é... 10 horas. Domingo de Ramos. Eu gostei lá, mas eu gostei. Meu marido gostou. Hum, o cafezinho está bom. Gente, já tomei meu banho. Ó, esse aqui é meu look para eu ir para a celebração de domingo de Ramos. É... Eu amo saia longa, gente. Sou apaixonada por saia longa. E agora eu vou fazer uma maquiagem, fechar o cabelo e também um banho, gente. Está um calor. Vou desligar o ventilador aqui. Que é o barulho do ventilador, tá, gente? Porque está muito quente. Aí eu me arrumo com o ventilador. E é isso. Esse aqui é o look. Agora eu vou passar a maquiagem, arrumar meu cabelo e eu mostrando aí para vocês. Esse vlog vai sair um pouquinho de tudo, gente. Gente, eu estou pronta. Coloquei uma pregadeira e coloquei uns acessórios. Eu mostrei o look para vocês. Gente, eu fiz uma maquiagem bem leve porque está muito, muito quente. Sério mesmo, muito quente. E é isso, ó. E eu vou mostrar os raminhos que a gente vai levar para o domingo de ramos. Ó, gente. Esses daqui são os raminhos que a gente vai levar. E é isso. Oi, gente. Já cheguei aqui em casa. Já tem tempo que eu cheguei, gente. E eu esqueci de gravar. Para vocês, eu também cheguei o celular. Eu falei, gente, eu estou gravando o vlog. Gente, está um calor. O meu cara vai contar. Está muito, muito, muito quente, gente. Já estou aqui fazendo comida. Já troquei de roupa. Já vai dar uma hora. A celebração demorou bastante. Porque no meio de ramos, né? A gente fez processão, ó. A maquiagem já está saindo. Jesus. O que eu estou suando? Mas já estou aqui fritando linguiça. Eu vou fazer um macarrão. E é isso, gente. Vou mostrando aí para vocês. Eu estava esquecendo de gravar. Terminar de gravar o vlog aqui para vocês. Os vídeos. Gente, já almocei. Eu esqueci de mostrar para vocês o meu almoço. Eu esqueci. Mas enfim, eu estou aqui deitada no chão, gente. Porque está muito, 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 muito quente, gente. Está um calor insuportável. Aí eu estou deitada no chão. Olha aqui o ventilador. Estou descansando, né? Porque eu já almocei. Agora vai dar duas horas já. Da tarde. Estou por aqui, meu povo. Descansando. Descansando. Gente, eu vou encerrar aqui o vídeo. Gente, eu estava editando o vídeo. E eu esqueci de encerrar o vídeo aqui. E eu mostrei pouca coisa também. Eu mostrei... É um vlog bem simples. Que eu gravei aqui para vocês. E eu estou finalizando. Hoje já é terça-feira já, gente. Eu não sei quase nada. Mas é isso. Eu quis trazer um pouquinho do meu domingo para vocês. Como vocês podem ver, eu fui para a celebração 10 horas. Domingo de Ramos. Depois, quando eu cheguei em casa, eu fiz almoço. Aí eu descansei, dormi. E de tarde, eu fui na casa de uma amiga minha para a gente conversar um pouco. E de noite, eu também nem gostei para vocês. Quando eu cheguei em casa, eu e o meu marido, a gente já assistiu um filme também. E foi isso, gente. Meu domingo bem simples, tá bom? Espero que vocês gostaram. Eu vou trazer um pouquinho de tudo. Mas também, maquiagem, que eu sei que vocês gostem. Vocês estão pedindo maquiagem. Vocês estão pedindo arrume-se comigo também. Pode deixar que eu vou gravar, tá? E quem é nova aqui no meu canal, seja muito, muito bem-vinda, tá, gente? Muito obrigada quem está me acompanhando aqui. E é isso. Espero muito que vocês gostaram do vídeo. Foi um vlog, assim, bem simples mesmo. Que eu mostrei no meu domingo. Foi bem simples, bem tranquilo. E é isso. Espero muito que vocês gostaram. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu. Me segue lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo, se não na tela. E é isso. Então, tá bom, gente. Um beijo para vocês. Fique com Deus. Ah, e comenta também o que tipo de vídeo vocês querem que eu trago aqui. Que eu gravo. O que vocês acharam do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês. Fique com Deus. E até a próxima.